Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o canal 08 e essa é uma série de terror no meu canal no YouTube e também com a minha equipe, Caçadores de Lendas Mirim. Então hoje, galera, a gente voltou aqui no depósito abandonado. Comenta aí, quem lembra no último vídeo a gente achou um ritual daquela outra casa com uma máscara preta. Então hoje a gente voltou aqui para ver se a gente... Opa! Tem alguém ali? Ô pai, tem um cara de máscara preta ali. Eu já puxei o zoom aqui. Quem é você? Aquela máscara que estava lá embaixo. É, aquela máscara. A gente não pegou a máscara, a gente deixou lá, né? Quem é você? Ó o cara. Ele não falou nada. Ó. Vamos ter que ir lá ver igual a isso. Mas ô. Ô, Cauã. Não. Vamos deixar esse vídeo para lá? Não, a gente tem que ir lá ver o que tem. Ah, mas olha o cara, e daí? Eu vou pegar aqui no carro o meu negocinho aqui. Aham. E aí a gente vai lá, tá? Beleza. Beleza? Ô, Cauã. Vamos... Vamos arrumar tudo. É a primeira vez que alguma lenda assim... Aparece alguém? Aparece... Não, não é... Tem a casa que grita, né? Ah, ali apareceu, mas só que aqui... Só que tipo, ela aparece normalmente, aquela lá aparece se escondendo. É. Esse apareceu normalmente. Acho que nós vamos embora. Será? Não vai já? Não, mas não vai saber quem é esse cara. Verdade. Acho que eu vou... Eu vou pegar um negócio ali no carro que eu tenho aqui pra proteger a gente. Tá. Vamos? Então, vamos lá. Bora. Bora ver se o carro tá lá. Tua câmera tá ligada, Cauã? Ela fez barulhinho aqui, peraí, tá vermelho aqui? Tá vermelho, tá gravando. Bora. Ô, vamos por onde ele apareceu aí, esse cara? Vai. Ele apareceu bem aqui, mas tá ali ele apareceu. Vai com cautela aí. Mudou bastante coisa. Eita, tá tudo... Eita, tá tudo... Opa. Opa. Tá feio. É... Meu Deus do céu. E eu não tinha visto esse cara aqui. Olha isso aí na parede. Cara, tem muito mosquito aqui, ó. Vamos falar. Ó, vamos devagar, cara. Olha, mano, o armário caiu, velho. Ai, ó. Olha aí. A cerveja continua ainda. Mas esse armário tava em pé? Tava em pé. Olha aí, tem roupa aqui, ó. Também perdeu a bermuda aqui. Ó. Cuida aí com os vidros. Vi. O quê? Não dá pra passar aqui. Nós passamos a última vez, não passamos? É, mas... Por quê? Deixa que eu vou na frente, então. Vou andar na frente. Pode passar. Aqui. Passa. Então, na retaguarda. Ó. Passa aí, passa aí, passa aí. Ó, vamos ver se essa porta aqui tá aberta. Ó. Não, não. Aqui vai ter uma parte bem escura. Na verdade. Aí, tem que abrir o pé. Não, não. Vamos... Se tá fechada, deixa fechada. Não vamos... Nossa, tá tudo jogado. Antes era um monte de caixa, né? Agora foi tudo jogado. Pois é, né? Mexeram, né? Mexeram. Mas não entrei, não, Cabo. Não, ali não. Mas nessa sala aí, não. Opa, aranha. Deixa a sala pra lá. Essa delícia é a banheira, a gente viu já. Aqui tem o calendário. Ah, não. Acho que a gente já vê esse calendário aqui, né? Não. De que ano, mais ou menos? O calendário tava ali, tava, né? Tava. Mudou pouca coisa. Só me encheu algumas coisas de lugar, só. Olha, tem aquele buraco que eu lavo na outra sala. O que que tem aí? O buraco da outra sala. Lembra? Sim. Tá, vamos voltar aqui. Não tem nada. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alguém perdeu um tempo aqui. Pô, cautela não entrar. Não, tá dando pra ver. Não, aqui ele faz bem. Aí. Não, vou fazer um pouquinho assim. Peraí, peraí, peraí. Não quer lá? E a puxada ela não pega ali mesmo. Tá, mas ele tá aí mesmo. Derrubaram, né? Não cai sozinho. É, mas lembra que choveu a nossa região? Ah, mas ele não se... Ah, pode ser. Que atrás a janela tá pegando. É, ó. Buraco. E ó aqui o buraco. Chega, tá vendo? Tá, tem nada aqui. Achamos nada. Eu vou pegar uma lanterna pra nós entrar nessa sala que tá muito escuro isso aqui. Quer que você vá lá pegar uma coisa ali? Não, não, eu vou lá. Porque a gente viu o carro, a gente viu o carro lá. É, mas eu não queria... Não queria deixar você sozinho aqui, né? A gente fica aqui, amor. Fica aqui. Já volto. Alguma coisa? Eu sou sempre que tava escondida, essas coisas. Ah. Pegou? Peguei, peguei. 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 Aqui. Sobe. Beleza. Deixa eu colocar algo mais forte aqui. Olha, mais forte pra... Dá pra passar. Ó. Não tinha essas caixas pra mim. Tinha, tinha. Tinha. Vou tentar passar aqui. Ó. Ó, aqui tem outra parte da vassoura. A gente tá lá. É, mas essa vassoura já não... Essa sala é a mais limpa. Olha aí. Eu vendo aqui, ó. Vixe, verdade. Olha aí. É a mais limpa. Né? É a mais limpa e... É a única que... Tá trancada. Tá trancada. Sim, é a única que tá trancada. Tá trancada e... Colocar essas caixas aqui. Colocar essas caixas. Vem. O que cê... Mas, ó, olha aqui. Isso aqui, ó. Exatamente... Eita! Barata aí. Você é barata? Ninho de barata? Vem, 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 vem. Vem, vem, cobre. Vamos pelo abraço. Achei um ninho de barata sem querer. Não dá uma linha perguntando aí. Então, mas nós não encontramos o cara aqui, ó. O cara sumiu? É, o cara sumiu. Entenderam? Galera, deixa aí nos comentários... Será que a gente foi pra outra casa? Pode ser, não. Vamos lá daqui a pouco, ó. Galera, deixa aí nos comentários o que será que aconteceu com o cara ter sumido em tão pouco tempo. Será que é morador que mora aí? Morador de rua? Mas ele tava com uma máscara. Pelo que eu vi, era uma máscara. Era uma máscara preta. Ele nem veio falar com a gente. Ele só... Só olhou. Vamos... Vamos encerrar aqui, porque... Não encontramos nada. Mas esse cara tava aqui no meio das árvores, aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Fica aí, ó. Ele tava aqui, ó. Ele tava aqui, ó. Pois é, aí, ó. Ele tava aqui no meio. Será que aconteceu? Não sei, cara. Mas nós vamos dar uma olhada. Será que ele fez algum caminho que só ele sabe? Lá tem uma casa, ó. Lá tem outra casa. Não dá nem pra ver daqui, ó. Eu tô vendo daqui, né? Daqui. Dá pra ver um pouco. Será que ele tem um caminho que só ele sabe pelo mato? Pra ir até lá? Não sei. Deve ser o caminho aqui, ó. Tá vendo que o mato tá rebaixado aqui? Se vocês quiserem que a gente vai lá, tem que deixar... Tem que deixar muito like e se inscrever, beleza? Vamos encerrar isso por aqui, né? Vamos aqui na sombrinha. Pra melhor. Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já vai embaixo, se inscrever no canal, deixa seu grande like. E eu te vejo, sim, e um forte abraço. Falou! Falou!